Hi guys, eu sou professora Simone, professora de inglês. Na aula de hoje nós vamos aprender a expressar obrigações mais leves do nosso dia a dia usando a estrutura gramatical have to. Muito bem, a gente no nosso dia a dia a gente tem obrigações leves que se eu não cumprir vai ter só uma bronquinha da mamãe ou alguma outra coisa nesse sentido. A gente tem obrigações pesadas que tem a ver com a lei e para representar cada uma dessas obrigações eu tenho uma estrutura verbal diferente. Quando eu vou representar obrigações leves a estrutura verbal é o have to que quer dizer tem que. Então por exemplo, I have to do the dishes every day. Falando da rotina da nossa casa eu tenho que lavar a louça todo dia. Então é uma obrigação, mas é uma obrigação leve. Se você não cumprir com essa obrigação as consequências vão ser ali para você mesmo, para sua família, alguma coisa nesse sentido. My sister has to make the beds every day. A minha irmã tem que arrumar a cama todo dia. Uma obrigação da rotina da casa. E a gente já viu aqui que houve uma transformação do have para has. Por que que isso acontece? Porque algumas pessoas vão usar have, outras pessoas vão usar has. Muito bem. Na hora de formar essa estrutura, a atividade a qual eu for me referir depois do tem que, do have to, o verbo vem no infinitivo. Ele não vem acrescentado de nada. Nem de s, nem de ng. Ele vem na forma normal dele, na forma de infinitivo. Então, we have to clean the windows on Sundays. Nós temos que limpar as janelas aos domingos. My brother has to walk the dog in the morning. O meu irmão tem que levar o cachorro para passear de manhã. Então são obrigações. De novo, você está vendo duas formas. Uma forma have to, a outra has to. Porque há formas diferentes para pessoas diferentes. Muito bem. E aonde é que diferencia? Quando eu tiver I, you, we e they, a forma do verbo é have to. Quando eu tiver he, she, it, o verbo vai se transformar para has to. Na positiva, apenas. Quando eu for para a negativa, eu vou usar os auxiliares do tempo a que eu estiver me referindo. Se eu estiver falando de rotina, tempo, presente, eu vou usar os auxiliares don't e doesn't. Então, para I, you, we, they, don't, have to, normal, sem mudança nenhuma. Para he, she, it, doesn't, e o verbo permanece normal na forma original dele, que é have to. Eu só vou usar has to quando for afirmative, quando for positive, ok? Quando eu for fazer pergunta, eu vou usar os auxiliares do presente, mas o verbo vai permanecer como have to em todas as pessoas. Então, é do para I, we, you, they e does para he, she, it. Mas o verbo continua o mesmo. Então, é does it have to, então eu não vou mudar. Depois do to, eu vou colocar a ação a qual eu estiver me referindo. Um exemplo de pergunta, do you have to make the beds in your house? Você tem que arrumar a cama na sua casa? Perguntou com do, vai responder com do, positivo ou negativo. No, I don't, quer dizer, não, eu não tenho que fazer aquilo. Yes, I do, sim, eu tenho que fazer aquilo. Vamos ver alguns exemplos aqui nas três formas, na positiva, na negativa e na interrogativa. Olha o menininho lá organizando o quarto dele. I have to put away my things. Eu tenho que guardar as minhas coisas. Put away é um phrasal verb, é um verbo acompanhado de preposição que tem um significado só. I don't have to put away my things. Então, na negativa, eu vou usar o auxiliar de tempo presente, mais o have to que representa obrigação, mais o verbo que representa a ação. Do you have to put away your things? Pergunta, você tem que guardar as suas coisas? Yes, I do, no, I don't. Perguntou com do, vai responder com do. Mais um exemplo. My dad has to take the garbage out. Meu pai tem que levar o lixo pra fora. Como meu pai é terceira pessoa, equivale a he, o verbo passou para has. Mas na negativa, o verbo volta pro normal. Então, my dad doesn't have to take the garbage out. Negativo. Perguntinha. Does your dad have to take the garbage out? Então, o verbo have to na forma normal. O auxiliar de pergunta do presente, does, e a ação no infinitivo. Então, does your dad have to take the garbage out? Seu pai tem que levar o lixo pra fora? Yes, he does. Perguntou com does, responde com does. No, he doesn't para a resposta negativa. Thank you very much. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, que tenha clareado bastante pra você. E não se esqueça... Like it, curtam, share it, compartilhe and subscribe. Inscreva-se no nosso canal. Kisses, kisses and bye bye. Kisses, kisses and bye bye. E aí Kisses, kisses and bye bye. I love you. Obrigado.